Vamos então, Raízes, lá no Três Rios do Norte, em Jaraguá do Sul. A festa foi o Culto Raízes. Olha que legal! A Assembleia de Deus Três Rios do Norte realizou um culto à moda antiga, relembrando os velhos tempos. Usou bastante aqui, né? Se eu não vim. Usou bastante, hein? Essa poeira aqui, né? Foi o Culto de Missões Raízes, que contou com a presença do evangelista Kennedy Nunes, que louvou a Deus junto com a igreja. E ministrou uma palavra que tocou o coração de muitos, levando-os ao altar para se render aos pés de Jesus. A dupla Seguidores da Paz também louvou ao Senhor com o hino Jesus Nazareno. Estamos saindo daqui alimentados, edificados, com a presença, a glória do Senhor. Foi tremendo neste lugar. Amém, Jesus! E o pastor distrital Pércio Júnior também comentou sobre o culto à moda antiga. Queremos agradecer a todos os cooperadores que estiveram à frente desse evento grandioso aqui na nossa igreja. A todos, departamento de missão, todos aqueles que se envolveram para que essa noite se tornasse uma noite memorável em nossas vidas. Pastor Kennedy, usado pelo Espírito Santo de Deus, trouxe uma palavra direcionada aos nossos corações. E nós deixamos aqui um forte abraço a todos que estão nos assistindo neste momento. Foi muito marcante esse culto. Tomara que o ano que vem se repete esse culto em nome de Jesus. Foi um prazer nós louvarem esse culto. Foi um prazer estar aqui juntamente com toda essa igreja querida e amada. Que Deus abençoe. O culto foi uma bênção, uma maravilha do céu. Uma glória como sempre. Deus opera. Que legal, hein, Cigiane? Que legal, hein, Cigiane? Muito show. Muito show. Você sentiu em casa? Me senti em casa. Me senti em casa. Pastor Júnior lá. Cigiane, tu precisa ver como tem gente que foi lá e que assiste o nosso programa. Que bom. Lá no canal 19 em Jaraguá do Sul. Um abração.